E aí galera, beleza? Meu nome é Renato, sejam muito bem no seu canal. Hoje mais um vídeo para o canal. Hoje a gente está em Terlacos, está acompanhando aqui o Armagedon. Primeiro Armagedon em São Paulo. Geralmente é no sul e hoje a gente está sendo em São Paulo. Os carros mais rápidos do Brasil, com premiação por primeiro lugar, 130 mil reais. Então a gente vai estar acompanhando hoje os bastidores. Eu tive acesso aos box, onde os carros ficam, o pessoal vai fazendo os ajustes, as preparações. E eu tive acesso aos box, eu vou mostrar para vocês os bastidores. Por trás da corrida, como que é difícil por trás das corridas de arrancada. Eu tive os carros na pista lá, acho que é fácil, mas é trampo para caramba. A galera do Brasil todo trouxeram os carros para ativar o evento aqui em São Paulo. Então quem já é inscrito, valeu, muito obrigado, tamo junto. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like. Esse vídeo vai ser, vou fazer dois vídeos. Um vídeo só dos bastidores da corrida e outro vídeo da arrancada mesmo, da corrida, beleza? Roda a vinheta e bora pro vídeo. E aí galera, chegamos aqui no autódromo. Tá rolando uma corrida ali, na pista. Não dá para ver muito, mas eu estou aqui no S do Senna, no final da reta oposta. E aqui são os carros aqui, os caminhões das equipes que trazem os carros aí de arrancada. Hoje é sexta-feira, é dia que o pessoal faz o acerto dos carros, faz os últimos anos. E aí galera, hoje eu vou focar mais nos bastidores da corrida. Hoje vai ser mais nos bastidores de amanhã, domingo, amanhã, sábado. E amanhã, sábado, vai ser corrida em silêncio. Se liga nas carangas. Tudo que fibra, né? É um dos carros mais rápidos do Brasil. Está aqui nos blocos, nas equipes, onde o pessoal está fazendo os ajustes dos carros. Vou mostrar para vocês aí a fundo. Os carros, o trampo que é. Lembrando que é os pilotos do Brasil todo. Então, ali está área 66, área 33, então a galera do Brasil todo. Esse evento vai ser insano. Água mais redonda. Gol, chevette, caramba, palha, saveiro. Carro pra caramba, bastante caro. Então, a gente está aqui na área de boxe. O pessoal fazendo os últimos ajustes dos carros. Eu estou mostrando para vocês aqui a realidade de um antes corrida. Os carros são de fibra, de frente de fibra. Vidro de acrílico, para ficar mais leve. Você pode chegar perto dos carros, não pode pôr a mão, né? Você pode chegar perto dos carros, pode ver o que tem de preparação. Visualmente, na interna, não tem como, mas você pode chegar bem perto dos pilotos. Olha que louco. Você fica doida, viu? Muita coisa legal, muita coisa legal. A gente quer do meio, não, né? Porque a gente não é piloto de arrancada. Mas a gente que gosta, chega a arrepiar uma parada essa daqui. Olha o bagulho. Muita equipe que é que está ali, não dá para ver. Tem muita gente ali. A gente tem que tirar a pele, está ali. Está bem onde estão os carros aqui. Muito bem, gente. Gente bonita, hein? Espero não. Boa, bastante boa. Tem que ser mais leve, né? A galera vai pegando os carros, fazendo os ajustes. E se a gente quiser chegar no S, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Bom boxe, né? Se liga no palão, pra que é forte. E o olho com o blau, vou mudar um pouquinho. Os carros mais rápidos do Brasil estão aqui, com o Celeste. Olha, galera, mais um pouquinho aqui, tem mais carros aqui. Lembrando que a premiação do primeiro lugar é R$ 130 mil. Isso mesmo que você ouviu, o primeiro lugar leva R$ 130 mil. Olha a galera daqui, era 011, isso aqui era de São Paulo. A galera é de São Paulo aqui, 011. Os carros aqui que representam São Paulo. Lembrando que o Armagedon é campeonato brasileiro de arrancada do Brasil todo. Então, a galera do Brasil todo veio pra São Paulo, vai ver que é o mais rápido. O mais rápido leva R$ 130 mil. Muita gente, muita gente, sexta-feira. Ainda é cedo ainda. Ah, louco! Olha, galera, o Celeste é na praça. Praça de posto. Praça louca. A gente tá por dentro aqui, tá já aqui, que esse pessoal já cozinhando pro almoço. A galera que vem de fora, pessoal, vende trailer, vende os caminhões, né? E acaba usando os caminhões como demoradia, né? Com esses três dias de evento. 3 quilômetros. Esse é o número dele? Número. Tá, vou brincar. Daqui a pouco, os carros vão pra Trista. Tem mais pra lá, bastante carro. Lembrando que o pessoal ainda tá nos últimos ajustes dos carros. Pra começar o treino de classificação. Acho que tem um sorteio pra ver quem corre com quem. E depois do sorteio, os carros liberados, a pista liberada já vai pra... Lista 41. O rei da lista 41. O palão 41, tá bom. Tem um pala também aqui. O palão 41, tá com monete. Seguindo a meladura do pneu. Franks tem. O caminhão. O caminhão é uma casa, ó. O caminhão da turbina. O caminhão. O carneta do machtavejado da turbina. O carneta do metadejado da turbina. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL